Aqui é a rua Fátima Biava Antunes. Essa rua, ela sai aqui da Sebastião Toledo dos Santos, parte de baixo lá no asfalto, a rodovia que liga a Criciúma até Siderópolis. Aqui na subida, vai para o bairro São Marcos. Acontece que tem uma adutora da Casam, que causa a cada dois meses, pelo menos, um sério problema de falta de água aqui na região. Inclusive, aqui na parte de baixo, no asfalto, a gente observa que já existe, inclusive, alguma irregularidade na camada asfáltica, porque vazamento de água, isso aqui fica tudo encharcado, a comunidade paga um preço muito alto. Logo mais aqui embaixo, observem nas imagens do Jean Kleber, que um trabalho foi feito ainda hoje. No momento que a gente chegou aqui para gravar a reportagem, a equipe da Casam estava consertando, reparando, remendando mais uma vez. Por quê? Como aqui no leito do asfalto tem a adutora que passa aqui por baixo, e aqui tinha o asfalto, o asfalto foi arrancado para poder fazer o serviço de reparo, está entendendo? Passam caminhões pesados e etc e tal, e arrebenta a adutora. O cano aí embaixo é arrebentado, isso a cada dois meses. Aí volta a Casam, vem para cá, repara, e depois o procedimento é repetido de novo. O Xerox é muito conhecido na região dos moradores aqui da comunidade, quem nos chamou, juntamente com outro cidadão, para falar a respeito do problema. Quer dizer, a cada dois meses, pelo menos, tem que chamar a Casam, porque falta água, porque arrebenta o cano. É com certeza, porque essa adutora que passa aqui, ela leva água para a Siderópolis e para as outras comunidades aqui. Enfim, nós queria que a Casam ou a Prefeitura tomasse providência, fizesse algo aqui a respeito dessa situação, porque a adutora passa no meio do assalto. Então, a ideia que a gente teve aqui, do povo que mora aqui, é que a Casam viesse, fizesse outra rende fora da estrada, que aí não arrebentaria mais. Tem o nosso amigo também aqui, junto com nós aqui, que pode falar alguma coisa também? Exatamente, vamos ouvir a comunidade. Sabe que esse problema, amigos, é o mesmo problema da adutora, lá do Picadão e Nova Veneza, que recentemente faltou água, há um mês atrás, depois outra semana faltou também. Por quê? Porque a adutora passa exatamente como essa aqui, embaixo do asfalto, carro passa por cima, caminhão passa por cima e arrebenta. Então, o trabalho lá está sendo feito, que na paralela, como aqui tem o mato à direita do Jean Kleber, na paralela é colocada aí uma nova adutora para evitar esse problema. Você convive com essa situação há muito tempo? Isso, faz uns dois anos que foi feito aqui a pavimentação, o asfalto, e depois que fizeram o asfalto aqui, começou a arrebentar o cano embaixo da água. Mas foi comunicado à Casam que ia fazer o asfalto, a prefeitura comunicou. Só que daí demoraram, não vieram tirar, a prefeitura fez assim mesmo. E tem esse pedaço aqui, que já, uns 200 metros, que sai na rodovia, na Toledo, né? Sebastião Toledo dos Santos, né? Sebastião Toledo dos Santos. E tem mais outra subida dos 300 metros para chegar no final do asfalto, na divisa que é Siderópolis e Criciúma. Lá em cima, já arrebentou umas três vezes, a Casam vem e arruma, só tapa o buraco. E lá na outra parte de cima, lá não tem mais asfalto. A água já detonou tudo. Não tem mais. E aí a comunidade fica sem água. Onde é que falta água quando acontece esse tipo de problema? Qual o local aqui? Aqui, para nós, né? Que a água também é de Siderópolis. E em Siderópolis. A rede vai para Siderópolis. Reclamação tem sido feita? Eu agradeço ao Canal 19, que está todo mundo aqui. O Beto também está aqui junto. Nosso celegrafista também aqui. Jean Kleber. Nego Bonita, hein? Valeu, obrigado. Tá certo. Estamos aqui atendendo a comunidade. Portanto, a Naucazã, situação aqui é a mesma da adutora do Picadão, que vem lá do São Bento, para a nossa região, certo? A adutora, o encanamento passa embaixo do asfalto. Cargas pesadas. Caminhões passam por aqui. Trepidação. Os canos aqui embaixo, né? São arrebentados. E aí, falta água aqui para a região do São Marcos, região de Siderópolis também. Quando a gente chegou aqui hoje, por volta de três e meia da tarde, o pessoal da Casam estava trabalhando. Nós temos as imagens que foram capturadas pelo Jean Kleber. O pessoal trabalhando aqui. Olha só se isso aí é um serviço que se apresente. Pensa comigo. Se isso aqui é um serviço que se apresente. Olha aí. Arrebenta o asfalto. A comunidade fica com dificuldade para descer e para subir aqui. E, inclusive, causando assim, inclusive possibilidade de acidente. Com bicicleta, com motocicleta, porque a situação aqui fica complicada. Isso aqui eu chamo de trabalho meia boca. Mais uma reportagem de Beto Silva, com imagem de Jean Kleber, para o Linha Verdade.